Olá, meus amigos e minhas amigas. Aproveitando aqui para agradecer a todos, familiares, amigos, amigas, as mensagens de carinho que eu recebi aqui pelo aniversário. Isso, o resumo que eu faço é que a gente colhe aquilo que planta. Eu acho que eu plantei, venho colhendo agora, nesse momento, que é o carinho de vocês, a dedicação no termo de te parabenizar. Eu acho que é importante, porque cada dia que passa, não ficamos mais velhos, sem ser mais experientes. Isso é importante, é o retrato da vida, aquilo que a gente leva para a vida, para o futuro. E transmitir também para os mais jovens que a vida é aprendizado. Não podemos aprender empiricamente, ou seja, através de erros e acertos. Temos que aprender com uma estrutura, com uma base, e a base de tudo que constitui no ser humano é a família. Família, acho que é importante. Família, amigos, pessoas, amigos de verdade que estão ao seu lado. Não aquele amigo só na hora boa. Amigos que na hora ruins também te procuram, te acalentam e diz para você, amanhã é um novo dia. Um grande beijo para todos e obrigado.